Opa! Seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu tenho um convite para você que é a minha colega de profissão, coach, consultora e está namorando aí esse mundo do empreendedorismo digital. Eu recebo muitas mensagens do tipo Carol, eu preciso lançar o meu produto digital. Eu estou falando aqui de cursos online, de transformar o seu conhecimento, o seu processo de coaching, o seu processo de consultoria em qualquer área que seja. Enfim, aquilo que você ajuda o seu cliente a melhorar na vida ou na carreira dele de forma individual no um a um e trazer isso para um produto digital que você possa impactar muitas pessoas ao mesmo tempo. Esse é um modelo de negócio muito mais rentável para nós que somos autônomos e que vai melhorar muito aquela insegurança financeira, aquela imprevisibilidade de receita que a gente tem quando a gente fica dependente só desse atendimento um a um. E os coaches e consultores já têm inclusive uma grande vantagem para entrar nesse mercado de conhecimento online que é a metodologia, a habilidade de trabalhar com conteúdo e com a transformação das pessoas. Então esse é um desejo crescente das pessoas que me seguem e que têm acompanhado, que eu tenho feito isso na minha carreira e tenho transformado os meus processos, ainda que eu tenha processos individuais de mentoria, de consultoria, mas cada vez eu estou transformando isso em produtos digitais que me gerem renda passiva e que me deem tranquilidade financeira, liberdade de ir e vir e que eu tenha mais tempo para mim até para conseguir estudar mais, me especializar mais e ajudar cada vez melhor a minha audiência, os meus clientes. E nessa aula eu vou compartilhar com você a estratégia que eu considero ideal, definitiva para os coaches e consultores que querem entrar nesse mercado de cursos online e enfim reduzir drasticamente esse atendimento um a um. Essa é uma aula que eu certamente poderia cobrar porque as pessoas que me conhecem sabem que eu passo tudo muito mastigado, passo a passo, de forma detalhada, mas eu resolvi nessa única sessão compartilhar isso de forma gratuita com os meus colegas. Então se você não quer perder, faz a sua inscrição agora, coloca o seu nome e e-mail aqui para que você receba os lembretes, clica no botão, conclui a sua inscrição, vai lá no seu e-mail para receber o e-mail de confirmação, pega o e-mail remetente e coloca na sua lista de contatos que isso vai impedir que os próximos e-mails caiam na sua caixa de spam ou na sua caixa de promoções e aí você pode perder os avisos que eu mando no dia da aula. Mas além disso, coloca na sua agenda também, porque depois não adianta a gente reclamar que o nosso coleguinha ali está fazendo mais sucesso e achar que é sorte, porque quando a gente realmente se compromete e coloca na agenda, a gente vai estar ali para adquirir o conhecimento que a gente precisa antes de entrar em ação de uma forma equivocada, que também é um grande problema que eu tenho visto nos meus colegas. Muita gente aí desperdiçando muito dinheiro e muito tempo fazendo a coisa do jeito errado e começando por onde não deveria. Mas eu vou desmistificar tudo isso nessa aula. Então é isso, eu espero vocês e eu garanto que essa aula vai mudar a sua perspectiva do que pode ser um negócio rentável na área de coaching e consultoria. Então eu te espero lá. Um beijo!